É meus amigos, vocês viram que eu acabei de ganhar essa rointzera do meu amigo Renato Garcia. E se você caiu nesse vídeo de baraquedas, editor, coloque uma restropectiva do que aconteceu nesses últimos dias. Música 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 Olha isso! Bora! Cama! Zero! Viado! Zero! Que isso! Cato de colecionador! Tá liberado, galera! É verdade? É verdade! É seu, é seu, é seu! Viado, que horde linda, mano! Olha, explodir! Mano, que horde linda, viado do céu! Que mosca! Mano, meu amigo Renato Garcia, ele jogou minha antiga horde, de um guindaste, tá ligado? E hoje eu acabei de ganhar uma horde nova, uma horde zera, rapaziada! Eu ainda não tô acreditando que essa horde tá na minha frente! Essa horde tá inteira, inteira original, mano! Eu quero gravar um vídeo agora só dos detalhezinhos, mano! Pode ver todos os parafusinhos que nunca foi aberto! Mano, nunca enfiaram uma chave aqui, tá ligado? Mano, essa horde aqui tá zera, zera, zera! Mano, o ano dela é de 2014! Mano, foi a última horde lançada na Honda, tá ligado? Depois dessa, é aquelas horde 650! Que aí já perdeu todo o formato da horde! Já virou aquelas com tecnologia, tudo com HD e tudo mais! Mas mano, essa daqui é a última! Essa daqui, mano, é uma horde relíquia! E agora, eu quero andar com vocês na estrada, mano! Eu quero acelerar essa horde aqui! Eu sei que já já tá anotecendo, mas mano, não tem problema! Porque eu quero, mano, acelerar esse hornetão junto com vocês, mano! Eu tô morrendo de ansiedade! E mano, já coloca paciente bem de garupa porque, mano, o Léo da Horde voltou, papai! Esqueça tudo! Vambora, zé! Mano, olha que coisa linda! Você tá doido, mano! Muito, muito, muito zera, zé! Mano, bora, 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 bora! Vambora lá, rapaziada! E aí, nego, olha a minha moto que eu ganhei! Nossa, você tá maluco! Chama! Vou dar uma acelerada nela! 2000 e? 20 agora! Mentira, 2014! Mas é a última que saiu desse ano! Chama, rapaziada! Vambora! Vamos acelerar o hornetão! Nossa, mano! Que hornet gostosa, velho! Juro! Mano, o escapamento dela tá original! É... Tem marmita, tem tudo! Essa moto é zera, zera, zera de tudo! A gente vai pegar um pouquinho de estrada de terra porque eu tô na fazenda! Mas, mano... É... Quando eu voltar eu vou jogar uma água nela! Eu vou lavar ela no... Só no shampoo! Chama, mano! Que isso! Ai, mano, dá até dó de andar com essa moto na estrada de terra! Mas agora não tem mais o que fazer, eu tô na fazenda! Mano, vamos dar uma acelera nela! O bom é que ela tá pulidinha, mano! Muito pulidinha! E aí... Só jogar uma aguinha já vai sair toda a poeira! Nossa, mano do céu! Eu tô louco pra andar nessa moto, velho! Juro! Ela é ABS, rapaziada! Muito bom o freio dela! Nossa, mano! Eu tô muito feliz, juro! Renato mitou, mano! Renato mitou muito! Nossa, eu vou ter que passar na água com ela! Ai, que dó! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Vamos passar! Ui! Vambora! Ai, que dó, mano! Primeiro rolê com ela já tá saindo na estrada de terra, rapaziada! Mano, as marchas dela é molinha, mano! Que gostosa essa moto, mano! Cê tá doido! Eu tô amando! Eu tô amando! Ai, que dó da moto, mano! Nossa, mano! Que moto gostosa, Zé! Que isso! Mano, eu achei muito louco esse trocador de marchas que fica aparecendo aqui no painel, ó! Segunda... Terceira... Quarta... Ah, que massa! Quinta... Mano, muito massa! De verdade! Eu amei! Agora, mano! Partiu! Ir pra BR! Acelerar esse Rornetão aqui, ó! Porque aqui... Mano, aqui... Aqui não dá, né? Aqui não dá, né, pai? Então, bora, né, rapaziada? Vamos acelerar esse Rornetão na BR! Nossa, mano! Cê tá doido! Eu tô muito feliz, juro! Chama, papai! Mano, encontrei o Bruno aqui! Onde cê tá indo, Zé? Onde cê tá? Onde cê tá? Eu tô indo lá na BR acelerar meu Rornetão! Vambora! Chama! Chama, papai! Agora eu já cheguei aqui na BR! Vamos acelerar o baguizão! O baguizão é nervoso, pai! Olha isso aqui! Que massa, mano! Rorneteira! Zera, zera, zera! Olha isso aqui, mano, andando! Nossa, o baguiz desfila, pai, ó! É um tapetinho pra andar com ela, mano! Olha isso aqui, que moto gostosa! Cê tá doido, irmão! Que rorneteira mais braba! Juro, juro, juro! Eu não tô nem acreditando, mano! Chama, Zé! Cê tá doido, pai! Que moto gostosa, mano! Eu tô indo devagarzinho ainda nas curvas, porque o pneu dela tá com cera! O pneu tá novo! Que massa, véi! Cê tá doido, mano! Que massa! Que moto é essa, véi! Juro! Essa moto aqui é surreal, mano! O Renato mitou, mano! Mitou! Tipo... Não tinha como ele mitar mais do que ele fez, tá ligado? Isso aqui, mano, é incrível! Tipo... Mano... Que cara... Né? Ele jogou a minha horn pra me dar uma nova no final, mano! Cê tá maluco! Nossa, mano! Que délice! Cê tá doido, mano! Uhul! Nossa, mano! Que moto sensacional, véi! Mano, de verdade, mano! Não tô nem acreditando que eu ganhei essa Horn 2 hoje! Ainda não caiu a ficha, mano! Tipo... Tem quando você compra um carro, compra a moto... E aí você não acredita ainda... Aí demora uns dois, três dias pra sua ficha cair, tá ligado? A minha ficha ainda não caiu, mano! Eu tô andando, tipo, na moto... Esquisito ainda! Eu não tô com o olejo dela é minha, tá ligado? Eu, tipo assim... Não caiu a ficha que eu tenho uma Horn 0! E ela é muito gostosa, mano! Olha o barulhinho dela! Cê nem ouve o barulho de escapamento! Eu vou trocar esse escape aqui! Eu vou colocar da GESCAP! Do Marião! Salve, Marião! Olha isso aqui, mano! Que top, véi! Cê tá maluco! Eu tô andando de boinha com ela, tá ligado? Como se eu fosse um tiozão! Olha! É muito linda, mano! Ó, os manetezinhos dela original! O guidão original! Retrovisor original! Mano, o tanque nunca foi pintado, tá ligado? Tudo, mano, bonitinho! Tudo peça nova! Não tem nada desbotado aqui, ó! Não é nada paralelo, tá ligado? Tipo... Ah, mano! Ó! Os parafusinhos aqui, ó! Não é enferrujado! Nossa, mano! Eu quero gravar um vídeo detalhado pra vocês... Mano, dessa Horn, tá ligado? Pra mostrar pra vocês o quanto essa moto é zero! Eu acho que eu tenho a moto mais zero do YouTube, mano! Não é possível! É muito zero, mano! A minha outra Hornet que eu tinha, que foi a que o Renato jogou... Ela é zero também! Só que eu pintei toda ela pra ela ficar zero! Eu desmontei ela toda e pintei tudo! Essa aqui não, mano! Essa aqui é zero de cuidado mesmo! Isso aqui é original! É a pintura original! Pedaleiro original! Mano, isso aqui é tipo surreal, tá ligado? Cê tá doido, pai! É incrível! Ó, vamos ver se ela é torta agora! Se eu acelerar tudo e ela jogar pro lado é porque ela é torta, ó! Vamos ver! Mano, a moto é retinha, Zé! Ó! Chama! Ó, ela não puxa pra nenhum lado, ó! Se eu quiser ir pra cá, ela vem! Se eu quiser vir pra cá, ela vem! Mano, a moto é tipo... Perfeita, tá ligado? Ah, mano! Eu não acredito nisso, não! Massa, né? Eu já quero marcar o rolê com meus amigos! Pra mim, mano! Andar nessa Rorte aqui junto com eles, mano! Tipo... Fazer um rolezão final de semana, tá ligado? Todo mundo sair de moto, acelerar! Mano, olha isso aqui, pai! Que moto é essa? Eu tô andando nessa moto ainda como se ela não fosse minha! Cê tá doido, rapaz! Se você gosta de motovlog, mano, já deixa muito like nesse vídeo! Porque, mano, o YouTube, cês tão ligado, né? Não monetiza motovlog, eles não compactuam com as pessoas que gravam em cima das motos e os vídeos ficam todos amarelados! E aí, o vídeo não tem alcance que deveria ter e as pessoas que me assistem não chegam aos vídeos, tá ligado? Então é por isso mesmo! O vídeo já não vai ser monetizado mesmo, esse aqui! Mas eu queria que todo mundo assistisse esse vídeo pra ver a minha Rorte nova, mano! Pra mostrar que o Renato me deu uma Rorte nova e... E, mano, ela é linda, tá ligado? Ela é zera! Porque a maioria das pessoas vão ver o vídeo da destruição, mas não vão ver o vídeo da moto nova, então... Deixa o like aí, um comentário, falando que você gostou da moto, já vai me ajudar pra caramba! Demorou, rapaziada? Cê tá doido, mano? Eu amei a moto! Ela é muito linda, mano! Mano, já tô voltando pra fazenda agora! Mano, que moto sensacional, velho! Chegando lá em casa eu quero passar uma aguinha nela, porque eu já vou pegar estrada de terra! Eu não quero que essa terra fica grudada nela! Mano, mas, nossa, eu precisava muito dessa voltinha pra, tipo, testar a moto, tá ligado? Pra dar aquela andada, aquela sentida! Mano, eu andei como se a moto não fosse minha ainda, tá ligado? Eu não tô ainda muito... Eu não caí uma ficha ainda, tá ligado? Eu não tô acostumado! Sei lá, mano! Nunca aconteceu isso comigo na vida! Nunca ganhei nada! Primeira vez, mano, ganhei uma moto! Aqui é estrada de terra, já! Mano, cê tá doido, velho! Incrível, mano! Quero agradecer muito ao Renato! De verdade mesmo, do fundo do meu coração, que o bicho é maluco mesmo, mano! Ele é o mestre do YouTube, igual ele fala! Mano, ele destruiu minha haunt! E ele foi lá e comprou uma outra zera pra mim, mano! Bicho é louco! Cê tá doido, mano! Eu não tenho coragem, não! Eu acho que até ele tava com medo, né? Mano, ele ficou, tipo, em choque, mano! Ele não acreditou que ele ia fazer isso! Mas ele fez! Renato, de verdade mesmo, o que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte! O que eu sinto por você é só carinho e admiração pelo cara que cê é, mano! Juro! Cê é maluco, zé! Cê é meu melhor amigo! Sempre foi meu melhor amigo! E, mano, fazer isso com uma pessoa, eu acho que cê tem que ter uma amizade muito forte, tá ligado? Porque cê destruiu um sonho da pessoa pra depois dar outro! Tipo, é levar a pessoa no fundo do poço e depois puxar ela de volta, tá ligado? Tipo, ah! Te enganei! Cê tá comigo! Tá ligado nessa parada? Mano, o Renato é maluco, véi! Eu... Eu não acreditei não! Renato, cê é foda! Te amo, irmão! Te amo demais! Obrigado pelo presente! E agora, mano, eu tenho que arrumar o GTR dele que eu destruí! Ah! Tô fadido! Vou ter que pedir as peças tudo da China! Japão, sei lá! Vou ter que começar a correr atrás do para-choque e de um vidro da frente do carro dele! Nossa, Renato! Pra que a gente faz isso, né? Olha aí! Essas coisas! Mas vambora, mano! O importante é que vocês gostaram, né? Vocês gostaram do entretenimento do público brasileiro que a gente gera pra vocês! Cês fiquem em choque! Cê tá maluco, mano! O Renato é doido! Ai, mano! Renatão, quando cê vê esse vídeo, saiba que eu te amo de verdade! Você é um irmão pra mim! O irmão mais velho! Que a gente se bate, mas a gente se ama, tá ligado, né? Valeu, bebê! Amei a moto! Achei incrível, mano! Achei incrível! Acho que é a palavra certa pra dizer o que eu tô sentindo! Tipo... Isso é incrível e a admiração que eu tenho por você é gigantesca! Chama! Partiu pra fazenda! Ai, mano! Tô quase chorando! Cheguei na fazenda Blackstone! Ai, meu Deus do céu! Vou molhar meu pé! Ai, que dó! Passar na água e passar na terra! Vamos jogar uma aguinha nela agora! Vou jogar uma aguinha nela! Onde eu mantei o lava horse! Ali pros cavalos, tá ligado? Eu vou colocar ela ali debaixo da mangueira! E vamos jogar uma aguinha nela agora! Pra tirar essa poeira dela, tá ligado? Nossa, mano! Eu tô... Tipo com dó, tá ligado? Eu não tô assim na moto, ó! Tá ligado aquele bagulho? Tipo, eu tô mó... Andando mó bonitinho! Cê tá doido, mano! Vamos jogar uma aguinha nela aqui! Chama, pai! Ixi, tiraram a mangueira daqui! Vou puxar uma mangueira aqui! Vou dar uma lavada! Né? Mano, essa moto é linda, mano! Essa moto é muito linda! Eu acho que tá ficando de noite! Vocês não conseguem enxergar ela muito bem! Mas, mano! Ela é linda essa moto! Cê tá doido? Tô apaixonado! Vou tirar essa poeira dela aqui! Vou jogar uma água! Aí, peguei a mangueira! Ó ela aí, ó! Vamos já tirar o pó dela! Ah, bagulho novo é outra coisa, né? Acabou de chegar! Deu o rolezinho! Já jogar uma aguinha! Não vamos jogar no escape ainda! Porque deve tá quente! Aqui, ó! Vamos jogar aqui na placa! Que tá cheio de pó! Mano, é só bater uma aguinha, ó! Que saiu pó! Que ela pegou ali na estrada de terra! Pronto, bebezinha! Pronto! Jogar aqui do outro lado! Jogar bem na roda aqui, ó! Tirar esse pó! Bagulho novo é outras paradas, né rapaziada? Cuidar! Zelar! Mano, tá zero então! Amanhã eu faço um vídeo lavando ela pra vocês e eu quero explicar todos os detalhes dessa moto pra você! O bagulho é zero, tio! O bagulho é zero! Você é mancada? Novinho, mano! Já joguei até uma aguinha pelo pó que pegou! É, mano! Nossa, eu vou cuidar, hein! Agora aí! Nossa! Mitou, velho! Mitou, nego! Você tá doido, Zé? E aí, tio, gostou? É, mano! É uma Hornet, né? É, mano! Eu também! Mano, essa moto tá muito zero, tio! Vai na Hornet do que da XJ! Eu também! Tá bonita, mano! Tá bonita! Imagino pra Londrina... Bora! Prepara ela que você vai ganhar o... Um racha! Um kit, caralho! Ah, tá! Eu já tô pensando no racha! Vamos marcar! O racha? Vamos, mano! Bora! Bora! Chega lá em Londrina! Vamos fazer lá no autódromo de Londrina! Então bora, rapaziada! Vamos guardar ela lá em cima! Vou deixar ela lá na sombrinha! Não vou deixar ela aqui embaixo! Nem ferrando! Não vai pegar sol e nem chuva essa moto, parceiro! Cheguei, Zé! Rolêzão ou não rolêzão? Mano, rolêzão demais, mano! Mano, rolê demais, 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 Ju! Vou deixar minha moto aqui muito perto aqui, ó! Nada! Vai ter uma... Aqui, ó! Olha o lugar dela aqui! Massa, né? Nossa, nervosa! Tá aqui, ó! Esse lugarzinho dela pra ela não tomar chuva nem sol! Top! Então é isso, rapaziada! Esse foi o rolêzão com a minha horneteira! Mano, eu não acelerei! Se vocês quiserem um vídeo acelerando essa hornete aqui, de verdade! Mano, deixa nos comentários e muito like! Foi um vídeo, mano, que eu queria mais, tipo, dar o primeiro rolê! Sentir, tá ligado? Sem loucura! Ainda tem cera nos pneus, então, mano, eu não quis sair fazendo loucura com uma moto que eu acabei de ganhar! Eu, de verdade, mano! Eu dei o meu rolê! Falei o que eu tava sentindo! Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo! Mas, mano, calma! Calma que vai ter muito mais rolê que essa hornete! Eu quero deixar ela solcando! Depois eu vou colocar o escape dela! O Thiago ainda vai me dar, mano, o kit procton! Então, mano, vai ser várias coisas que eu quero fazer com essa hornete! E, mano, eu tô muito, muito feliz, de verdade! Agora eu vou agradecer o Renato de novo, porque, mano, ele merece! Oh, meu parceiro! Andei com o bagulho, pai! É mesmo? Andei, mano! Nervoso! Eu não acelerei! Vou ser bem sincero pra você, não... Mas... Não! Mas você foi na estadinha normal? Foi, mano, eu peguei a BR e fui com a Londrina! Meu amigo, é muito massa! Mas eu não acelerei porque ainda tá com um bagulho no pneu, sabe? E eu não quis dar um... Tá tudo original também! Tá tudo original! Mano, eu tenho um rolêzinho de velho! Falando, gostosa, olhando a moto, sentindo! Massa, massa! Zero mesmo! É, eu não saí assim... Tá ligado aquele rolê de... Ah, você fundiu, né? É, eu não fiz isso! Eu andei de boa! Obrigado, Nervo! De verdade mesmo, de coração! Você não viu ainda a capa da nova dele, né? Tipo, nesse salão! Eu vi bem, bem... Ele chegou bem na hora! Ah, não, isso aí eu não vi! Quer ver uma parte? Eu venho! Piada, olha isso aqui! Viado, foi a horn dele real! A branca? É, a branca que virou vermelha! Piada, olha isso aqui, ó! Meu extermador hoje! Real! É, você ia fazer live hoje? Ia! Ah, então não vê não! Não, não vê não, então! Não vê não! É, não vê! Vai estragar! Você vai ter que ver esse vídeo em live! Vai estragar! Tem que ver ele hoje! Tá, mas me fala uma... Mas se quiser falar no salário que eu já dei a moto, pode falar! É que vai demorar, né? Imagina mesmo! Mas me fala uma coisa, por exemplo, qual que é a diferença dessa? Você sentiu tanta diferença assim da antiga pra essa? Eu falava um selo e um bambu! Essa é a diferença? Não é! Aqui a outra tava com o motor fundido, né? Aí não andava! Essa daí tá zero! Aquela lá era branca que pintou pra ficar vermelha igual a essa! Não, não! Aquela era branca que pintou de rosa! O tempo correu, deixou laranja! E prestou pro Março! O Março... No Verde! O Março catou a horde! E aí pintou de vermelho! Fundiu o motor para não funcionar os freios! Não! Eu tava aumentando já! É! Só fundiu o motor! Entendi! Aí... Tipo assim! Ela tava toda pintada do jeito que eu queria que essa fosse! Você pode se vender aquela moto uns 35 mil! E essa? 60! Eu paguei 58 pra ser sincero! A moto tava nova! E essa aí... E quanto que vale uma horde? 47! Eu repaginei... 43 uma... Uma ao menos, 47 uma boa! Essa foi 58! Eu repaginei a minha horde... 8 microsurais! 12! 12 microsurais! 48! Tipo assim, eu repaginei a minha horde... Pra essa horde! Tipo, eu repaginei! Tipo, ela era branca, ficou rosa... Essa era em 2012? Era em 2013! 13! Essa é a última horde que você fez! 14! E ela só tem na cor vermelha! Ela veio na cor vermelha! É a última cor no último ano que saiu! A outra tinha! A outra tinha! A outra tinha! Obrigado Renato! É uma bema! Tá bom? Top! Mano, então é isso! Se você gostou desse videozão, mano... Deixa muito seu like! Deixa um comentário e um... Mano, de verdade, deixa o like! Porque Motovlogs tá ligado que o YouTube não... Não compatua com esse procedimento! Então mano, só deixar o like e o comentário já vai ajudar a gente pra caramba! E aí, tchau! 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 Tchau!